Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá! Hoje, quinta-feira, nosso espaço feminino tudo de bom, tema de beleza. E hoje a gente vai falar sobre as tendências da moda primavera-verão. Adoro! Não, vocês estão ouvindo, né? Eu nem falei nada com ela, ela já está aqui tagarelando. Vocês não têm ideia de como estava esse estúdio antes da gente dar início ao programa. Porque está todo mundo numa polvorosa para saber essas tendências, que está demais. Talita Schmidt com a gente aqui hoje para falar dessas tendências. E... Talita! E aí? E aí? O que a gente tem? Tem, não tem novidade? Tem, tem coisa demais, tem coisa demais. Tem coisa que já esteve e voltou, tem coisa que é absolutamente nova no cenário da moda, que surgiu agora. Tem muita coisa que a gente viu nas semanas de moda desse ano, agora em setembro. Setembro é o mês da semana de moda no mundo inteiro. Engraçado que esse negócio que você falou, coisas que já estiveram na moda e voltaram, isso é de praxe, né? Isso, é de praxe. A moda, ela se... É, a moda... Ela se repete. Uma das características da moda é essa, exatamente. Engraçado, né? E cada vez que ela se repete, ela vem com uma que a gente chama de releitura, né? Certo. Cada vez que você usa uma coisa que já usou e inova, a gente chama de uma releitura. Dá sempre um tonzinho diferente, alguma coisinha. Isso, como teve, por exemplo, a calça de cintura alta, que está voltando. Que há muito tempo atrás tinha aquela calça e agora ela está voltando. Como? Com os rasgados, com outras combinações, entendeu? Então, é uma releitura. Nossa, mas isso é tão bom para a gente ficar antenado e não sair desfazendo de coisas, né? Não, não, não. Ah, não está mais na moda, pega e joga fora. É, exatamente. Eu acho que a gente não deve ficar guardando coisa desnecessária. Mas tem determinadas peças que são chaves e a gente não tem que se desfazer delas. Não tem que se desfazer delas, sabe? Então, quem guarda sempre tem. Tem determinadas peças que a gente tem que guardar porque, com certeza, depois a gente vai acabar usando. Vai voltar a usar. E a gente, se não tiver exatamente da forma como está usando na época, a gente ainda consegue dar uma customizada, consegue dar uma renovada no uso. Vocês estão vendo, olha só, vocês estão vendo aí quanta coisa que a Thalita vai trazer para a gente hoje. Mas também a gente não pode deixar de falar de quem está conosco hoje também. A querida Brunélia Brum, que é artesã. Tudo bem, Brunélia? Tudo bem, graças a Deus. O que você vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma mini necessaire. Ai, que coisa mais linda. Bom, daqui para frente, vamos focalizar tudo em presentinho, né? Porque a gente já está se aproximando da época de Natal, a gente já tem que começar a botar a mente para funcionar com a nossa lista de presentes. Inclusive, adiantar presente é uma ótima forma de você economizar para o final do ano. Ou se não adiantar, dá, ou pelo menos adiantar a compra, né? E você vai acumulando. Eu digo adiantar a compra, adiantar a sua lista, o que você puder adiantar é uma forma de economizar, porque no final do ano os preços sobem. E a opção que eu trouxe é BBB, bom, bonito e barato. Pronto. Ah, então... Precisa mais? Já, já a gente volta para aprender com você, né? E agora nós vamos ouvir a pastora Márcia Costa falar conosco, falar com o Pai e através das palavras dela, eu tenho certeza que você vai ser abençoada em tudo aquilo que você precisa, em todas as suas necessidades. Com vocês, a pastora Márcia Costa. Sabe, nessa hora de oração eu quero tomar com você posse, me apropriar com você da verdade da Bíblia, quando fala que a gente não vive pelo que a gente vê. Hoje você pode estar diante de um dia em que os seus olhos físicos estejam muito, muito em evidência, sabe? Olhando para o que estão falando, olhando para uma questão no jornal de ameaça, de receio, e você está aí debaixo de uma pressão porque está dando a sua visão das coisas e das circunstâncias à primazia. Mas hoje Deus te chama a poder enxergar o teu dia de hoje de uma forma completamente diferente. Hoje você vai viver, não pelo que você está vendo, hoje você vai viver pelo que você crê. Talvez você tenha acordado hoje pensando assim, nossa, eu não estou sentindo que eu estou salva. E eu quero te dizer o seguinte, os teus sentimentos podem estar te enganando. Então, você não precisa sentir que está salva, você precisa crer que está salva. Então, hoje não é dia de viver pelo que você sente, hoje não é dia de viver pelo que você está vendo, hoje é dia de viver conforme a palavra nos orienta. Nós vamos viver por aquilo que cremos. Vamos hoje viver a fidelidade de um Deus que começa a obra e termina. Vamos hoje viver a palavra de um Deus que é fiel. Vamos hoje viver o fortalecimento desse Deus que vai nos capacitar a estar diante de relacionamentos difíceis, de forma sóbria, de forma equilibrada. Vamos estar hoje vivendo diante, vendo até o caos e diante até do caos. Não negando o caos, mas sabendo que o nosso Deus é muito maior que esse caos. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É nisso que eu creio e é nisso que eu vou me firmar. E você? Está aí no vídeo o nosso versículo. Porque vivemos é por fé, Senhor. Fé em Ti, porque acreditamos que Tu és fiel. Não pelo que vemos, Senhor. Porque os nossos olhos podem nos enganar, a nossa mente pode nos enganar, as nossas emoções podem nos enganar, os nossos ouvidos podem nos enganar. Mas hoje nós não seremos enganadas porque nós somos filhas da luz. Nós andamos na luz. A luz que é Tu, Senhor, nas nossas vidas. Portanto, nós vamos viver naquilo que cremos. Nós cremos em Ti, Tu és o nosso Salvador. Cremos em Ti, Tu és o nosso Perdoador. Cremos em Ti, Tu és o nosso Senhor. Cremos em Ti, Tu és aquele que nos sara, Tu és aquele que nos cura, Tu és aquele que nos liberta, Tu és aquele que nos fortalece. Nós vamos crer em Ti, Senhor. É nisso que os nossos olhos vão se colocar agora. É nisso que a minha amiga vai olhar agora. É para isso, é para Ti, Senhor. Que nos salva, que nos guia, que nos regenera, que nos restitui. Pai, em nome de Jesus, que a minha amiga agora, ela abrace essa palavra. Que ela entenda espiritualmente o efeito dessa palavra sobre o dia dela de hoje. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo conosco agora. Eu Te agradeço, Pai. Solta o mesmo para nos dirigir e nos conduzir. No nome de Jesus. Amém. Amém. Satanás perdeu o direito de te enganar. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele perdeu qualquer direito sobre você. Ele pode ficar batendo a panela dele, fazendo a confusão dele, mas você não vai viver pelo que você está vendo, não. Você vai continuar crendo. E nós cremos em um Deus totalmente fiel, que Ele não tem só amor, Ele é o próprio amor. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Amém.